A melhor possível, né? O convite do Serjão aqui, o Tambiá Folia, que é um evento que nasce grande, surge grande, tem essa coisa toda de envolver a comunidade, a população. Então a responsabilidade aumenta. Então a gente trouxe um repertório com muitas músicas bacanas, com cara de carnaval, com alegria, que é a minha marca, para fazer essa festa. Hoje não pode faltar pipoca, hoje não pode faltar mal acostumado, hoje não pode faltar aqui é tudo bom demais, hoje não pode faltar muitas músicas também de tantos outros artistas, eu vou tocar de tudo hoje. A que venham, que tragam a sua alegria, que traga paz, que traga o envolvimento com a festa, com o Tambiá Folia, o envolvimento com tudo o que foi feito, o envolvimento com a estrutura, né? O cuidado que tem que ter com o evento, com a responsabilidade de todos nós. É isso, né? É uma mensagem de paz, de amor, e dizer que carnaval chegou e vamos comemorar. A gente não pode nem dimensionar essa satisfação, né? Eu conheço o Itatal já também, as apresentações da Rua Chile, grande carnaval que ele fazia em Salvador, ainda faz, né? E um projeto desse que o Bloco Tambiá Folia tem a honra e o prazer de tê-lo hoje aqui, a gente tem a agradecer à diretoria, que tem se esforçado cada ano, os patrocinadores que acreditam no projeto, né? Então isso, pra gente, é o carnaval que transpira, né? E Itatal é próprio carnaval, né? Então pra gente é uma alegria, uma satisfação saber que temos uma pessoa que vem aqui cada dia mais enriquecer também o carnaval de uma pessoa, também com a sua alegria, com a sua energia, com o seu swing, isso que é carnaval. Tambiá Folia espera reunir quantos foliões hoje? Ó, a expectativa nossa com a atração dessa, com certeza, é de mais de 8 mil pessoas. O que é isso?